Um carro que usa combustível feito a partir da casca de frutas e tem autonomia para viajar 800 quilômetros sem abastecer. Já imaginou? Pois um projeto desenvolvido na Bahia com o patrocínio da Sulgas tornou essa ideia uma realidade. O próximo passo é fazer com que o biometano seja fornecido junto com o gás natural veicular, o GNV, para todo tipo de veículo. Por fora, nenhuma novidade e rodando também não, a não ser pelo desempenho do motor muito mais econômico. Números absolutos, considerando um litro de gasolina e um metro cúbico de gás natural, o desempenho é 30% melhor para o combustível gasoso. Então um carro que, por exemplo, roda 10 quilômetros com um litro de gasolina, com o gás natural veicular ou com o biometano, ele vai fazer 13. Além disso, como todos sabemos, o gás natural é muito mais barato, então você tem ganho dos dois lados. O carro é abastecido da mesma maneira que com o GNV, mas a origem do combustível é que é diferente. Em vez de usar um derivado do petróleo, o biometano é produzido com resíduos orgânicos, desses que são comuns em vários tipos de propriedades rurais. Ele é feito a partir de matéria orgânica, da produção, por exemplo, de cítricos, de aves, de suínos, de madeireiras, de resíduos de leite, de biodiesel. Tudo pode ser usado, em sua proporção correta, na produção do biometano. Desde 2011, uma parceria da Sulgás com uma fábrica de sucos na cidade de Montenegro produz o biometano a partir da casca das frutas. O biometano é mais puro que o biogás e, por isso, menos poluente. A Sulgás ainda organizou um atlas das maiores fontes de biometano do estado. Agora, vai abrir uma chamada pública para produtores que queiram fornecer a matéria-prima. O objetivo é reduzir a dependência do GNV, que vem da Bolívia. Seja na área veicular, para os veículos rodarem, para as indústrias, para os comércios e para as próprias residências que consomem o gás natural hoje no estado, o biometano é uma alternativa técnica e econômica que é viável de utilizar em substituição ao gás natural. Movido a biometano, o carro foi de Montenegro a Montevideo, no Uruguai. Fez 853 quilômetros sem reabastecer. Um recorde, apesar das adversidades. Ajuda-tele de lotilidade.